Oi! Tá tudo pronto? Tá tudo preparado? 14º ano do Arraiá da Avenida CM Seja bem-vindo ao nosso show Em nome da comissão 2018 É prata da casa! A gente gosta! E tome Correia da pisada! Chega pra cá galera, vem dançar uma pisada com a gente, vem! Bem, primeiramente vou agradecer ao meu criador Deus, valeu! Pela oportunidade, também agradecer ao meu amigo Ari E toda a galera da CM que me convidou, valeu! Também vou agradecer ao meu amigo Pinguim Som e Maiano Som Ô Vandão, aqui na CM não pode faltar a Samarina, sabe? Só que em Samarina eu parei de cantar E tô agora cantando a irmã dela, viu? Tô cantando agora a irmã de Samarina Vamos fazer ela? Vamos fazer a irmã de Samarina, papai Chega pra cá! Vem dançar aqui na frente, vem! Joga Vandão! Joga Vandão! Joga Vandão! Vai Vandão! E essa é boa, viu? Essa é nova! Sucesso do reggae a gente faz na pisada Ao vivo Assim, ó! Há muito tempo Que eu queria ter Meu amigo Maciel Fabinho Um grande amor Como você E demorou Mas chegou Em minha vida Se transformou Todo tormento Já passou Em minha vida Tudo é amor Não esperava Não esperava Ter um dia Você viesse Me querer assim Pois não havia Chance alguma Que um dia Você seria Malandrinha Eu tô na tua Estás na minha Malandrinha Malandra minha Eu tô na tua Estás na minha Malandrinha Malandrinha Reggae now Reggae Só na pisadinha assim, ó Reggae now E demorou Mas chegou Em minha vida Se transformou Todo tormento Já passou Em minha vida Tudo é amor Não esperava Ter um dia Você viesse Me querer assim Pois não havia Chance alguma De um dia Você ser minha Malandrinha Malandrinha Eu tô na tua Estás na minha Malandrinha Malandra minha Eu tô na... E no teclado Mandão! Estás na minha Malandrinha Malandra minha Uh, 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 uh Uh, 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 xalalalá Uh, 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 xalalalá Você já pensou? MC, você é o cara Imagine só Como deve estar meu coração Por que não vem? Diga logo, meu bem, e se não vem? Olha, não vou conseguir ser ninguém E aí, então Só vai me restar a solidão E aí, então Vai ficar tão triste meu coração E aí, então Eu te peço, olha, não me deixe nessa solidão Não me deixe, não E é só me dizer o meu coração Samarina Ô, Samarina linda, meu amor Samarina Onde quer que você vá, eu vou Samarina Ô, Samarina linda, meu amor Samarina Onde quer que você vá, eu vou E no teclado, vanda um Correia da pisada ao vivo Correia da pisada ao vivo Uh, 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 xalalalá Uh, 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 xalalalá E aí, então Só vai me restar a solidão E aí, então Vai ficar tão triste meu coração E aí, então Eu te peço, olha, não me deixe nessa solidão, não me deixe não Fico em som, você é o cara Ô Samarina, ô Samarina linda, meu amor Samarina, onde quer que você vá, eu vou Samarina, ô Samarina linda, meu amor Samarina, onde quer que você vá, eu vou E no teclado, Vandão, vai Vandão Alô Fabinho, meu patrão Joga mais uma, Vandão, mais uma, Vandão Correia da pisada ao vivo Daqui a pouco tem mais Eu tô ao vivo Na avenida sempre, viu papai O espinhaço do véi fez o quê? O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou o correia no meio do salão Com a novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio e aconteceu O espinhaço do correia começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio e aconteceu O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou o véi tá bom 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 Chega pra cá, galera Chega pra frente, vem Aqui é bem melhor, viu pai O véi tá bom O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio e aconteceu O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio e aconteceu O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou O véi tá bom 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 Dia 28 de julho tem Corrêa da Pisada Na argolinha de Bela Amazona E também na Pissarra, no Arraia Valeu, cara! O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Meu parceiro Felipe Quebrou o espinhaço do velho Alô, VP, pavideu nove Joga mais um, Vandão E essa é boa, viu, pai? É só na pisadinha, é só na pisadinha Eu tô ao vivo na ACM E no teclado, Vandão Vocal Correi Bruno Correi a da pisada ao vivo É show papai, estourou, estourou Ela não larga eu E nem eu largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando chego lá em casa Ai, ai, vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Ai, ai, eu vou fazer amor com ela A louca da minha mulher Disse que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E nem eu largo ela E quando eu chegar em casa Ai, ai, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Chega pra cá, galera Vem dessa pisadinha, vem Correia da pisada É show papai, estourou, estourou E no teclado rodão Balotelli da pisada A galera da paraíso tá ali, ó É pra acabar feio, meu filho Vem a balotelli A louca da minha mulher Eu disse que eu não valo nada E que hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Ai, ai, eu vou fazer amor com ela Sonorização, macho, sonho, pingo e master Eu vou fazer amor com ela É só na pisadinha, é só na pisadinha É só na pisadinha Ao vivo é mais gostoso Com Correia da pisada É show papai Estourou Alô Marcião Alô Marcião Joga mais um Alô Marcião Ao vivo É só na pisada É só na pisada, meu pai Com seu batom No show e agora E nem o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem Agora você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo É só na pisadinha, meu Com seu batom Te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tava escrito toda a minha convicção Leia com atenção Eu descrevi Cada detalhe por que te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu te traí Eu sou louco, pirado No sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E nem é pesadelo Vai no show e agora E nem o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem Agora você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Se fosse por você mesmo Bota mais uma, Vandão, topai Simbó, hoje eu tô vivo na CM, viu? Olha, entrei na rua dela Com meu carro e baixado A som do porta malandro Comprei voz estourada Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Vem a voltar na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi, caiu na barra E os garrafos de vinho Ficou mal intencionado Falou que era no banheiro E no nada ela sumiu Quando eu fui procurar Com outro cara Ela fugiu E tá rocheira E tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E tá rocheira E tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Vai meu filho! Olha, entrei na rua dela Com meu carro e baixado A som do porta malandro Comprei voz estourada Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Vem a voltar na rua E chamei ela pra sair Olha, vem a senta com o convite A gente foi, caiu na barra E os garrafos de vinho Ficou mal E falou que era no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar Com outro cara Ela fugiu E tá rocheira E tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E tá rocheira E tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Cadê meu empresário, Luís? E essa é boa, meu pai Eu disse, ela tentou Usar uma roupa parecida, tentou Começa um corte de cabelo, tentou Vou te contar aonde ela errou Eu disse, ela errou E quando fez não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É difícil de voltar daqui até margem Se você exultar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se você exultar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Eu disse, ela tentou Usar uma roupa parecida, tentou Começa um corte de cabelo, tentou Vou te contar aonde ela errou Eu disse, ela errou E quando fez não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É difícil de voltar daqui até margem Se você exultar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se você exultar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele E essa é boa, né? Alô, meu amigo Dominguinho Evan Neide E o menino Jacó do sítio, valeu? É nóis, tamo junto Corrêa da pisada é show, papai! Deixa comigo assim, ó Tô fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passa O mundo gira Corrêa da pisada é show Tá com saudade e vai continuar Desapega e venda pros outros As suas mentiras Ao vivo! Amava ter sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não te quer por perto Já que me perco Cadê o empresário? Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, girou, rodou, 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 rodou Ao vivo! E no teclado, rodou Esse é o cara, viu? Vamos dançar, galera! Ao vivo! Corrêa da pisada é show, papai! É show, papai! Amava ter sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não te quer por perto Já que me perguntou Quer saber como eu tô Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Dia 28 de julho tem Corrêa da Pisada Na Pissarra e na argolinha de Belo Amazônia Aqui é tudo ao vivo Corrêa da Pisada é show, papai! É show, papai! Eu sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Mas que o tempo passa o mundo gira Alô, salva! Tá com saudade e vai continuar Desapega e venda pros outros as suas mentes Alô, Paulo Teclas! É nóis! Amava tu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não te quer por perto Já que me perguntou Quer saber como eu tô Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Bota baixinho, rodou, rodou Bota baixinho, rodou Bota baixinho, rodou Alô, Vera Schick! Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa menina é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela Olha a explosão Quando ela dança com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela clica com a bunda no chão Correia da pisada, show papai! Estourou, estourou! Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa menina é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela, não É muito exclusiva, não brinque com ela, não Olha a explosão Quando ela dança com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Alô, baiano, só... Alô, meu pai! Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa menina é o que ela faz no baile funk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela, não É muito exclusiva, não brinque com ela, não Olha a explosão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela clica com a bunda no chão Correia da pisada, show papai! Estourou! Bota mais um, mandão! Joga! Joga! Alô, Lula Moreno, meu patrão! Aonde eu chego a galera se agita E a mulherada toda a pirar Aonde eu chego a galera se agita E a mulher... E essa versão é nossa, meu pai! Mandão no teclado tá botando pra quebrar A pisadinha não tem hora pra acabar Mandão no teclado tá botando pra quebrar E a pisadinha não tem hora pra parar E o paredão ligado Tá todo mundo bebendo Todo mundo dançando E o paredão ligado Tá todo mundo bebendo Todo mundo dançando Alô, Lula Moreno, meu patrão! É nós, estamos juntos! Alô, Baiano, sou! Alô, Marcião! Mas eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira pra cada um de madrugada E a novinha dançando no porta-malo Meu negócio é zoeira pra cada um de madrugada E a novinha dançando no porta-malo O paredão ligado Tá todo mundo bebendo Todo mundo dançando O paredão ligado Tá todo mundo bebendo Todo mundo dançando Aqui é tudo ao vivo Mas eu não sou de ninguém O paredão ligado Tá todo mundo bebendo Todo mundo dançando Sonorização, Marcião, Sonho e Pinguim Master Aqui é tudo ao vivo Corrêa da pisada É show, papá! Mas eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Dia 28 de julho Tem Corrêa da pisada na Pissarra E na argolinha de Belo Amazônia O meu negócio é zoeira pra cada um de madrugada E a novinha dançando no porta-malo Meu negócio é zoeira pra cada um de madrugada E a novinha dançando no porta-malo O paredão ligado Tá todo mundo bebendo Todo mundo dançando O paredão ligado Tá todo mundo bebendo Todo mundo dançando Ao vivo É só na pisadinha, viu, pai? A galera da paraíso tá aí, né? Daqui a pouquinho tem faloxante E Leandro da pisadinha Valeu, papai! Alô, Ari, meu patrão Obrigado pelo convite, viu, pai? Joga mais um avandão E a pisadinha não para, não, hein, pai? Chega, Brunão Vem trabalhar, meu patrão Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando amamar alguém Me dá amor Mas um amigo me falou E viu ela passar Com o outro de mandada Se não era eu E eu resolvi ligar E ela atendeu E disse que achou Alguém melhor que eu E traz aí pra mim Um copo de um isquinho E o gelo e o amor de ela de volta Sabe que ela tá com o outro Machuca a moda E não tem esse que não chora E traz aí pra mim Um copo de um isquinho E o gelo e o amor de ela de volta Sabe que ela tá com o outro Machuca a moda E não tem esse que não chora Alô, meu pai Alô, meu pai Alô, Isaura Alô, minha tia É nós É nós, viu Tamo junto E o gelo e o gelo e o gelo e o gelo e o amor de ela de volta Sabe que ela tá com o outro Machuca a moda E não tem esse que não chora O nome dela é Vera Chique E pode balançar E pode balançar Joga mais um, a banda Alô, vindo do ovo Só na pisadinha, viu, pai E amor não é segredo entre a gente E o meu terno é recente E você tá arrumando que ela revirou E sei que esse agimento é veneno E quem se espaça a minha mente E vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado E aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E a galera da UB está aí? Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no passado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado E aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ye, ye